Fala, Unidio de Campim! Fala, Unidio de Banquinhos! Fui, Serraça! Fala, meu presidente, o E! Tamo junto! Ação da Comissão de Carnaval! Bateria, nossa, mil! Fala aí, Serra, gente! Fala, meu irmão! Fala, meu irmão! É nossa raiz, paixão, beba-teirão! Amor, a vida inteira, Unidos, Unidos demais! Nossa Senhora! É nossa raiz, paixão, beba-teirão! Amor, a vida inteira! Que competência! Alô, Unidio de Banquinhos! Certo sim! Certo sim! Tag, lei! Tag, lei! Tão Unidos de Banquinhos! Hei, 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 hei! A sirene tocou, vamos destilar! Com felicidade! Cerco no peito! Largo no peito! Raginho noção! A terra da comunidade! Vamos lá! A sirene tocou, vamos destilar! Down, direita! Com felicidade! 거예요 na Fluminense! Seu som! A força da comunidade! Amor! Vou atravessar o portal da fantasia Com meu nome com minhas Hoje sou eu dessa folheira Letras e corações Os tempos antigos, os elementos de famas A chanela é minha mãe, vai andar E no primeiro exame Pelo telefone, sua junção Comparador de comigreza A bateria vai te arrepiar Se segura, o bicho vai pegar Se levantar, sua solta, um bugial Com o brilho do meu carnaval A bateria vai te arrepiar Se segura, o bicho vai pegar Se levantar, sua solta, um bugial Com o brilho do meu carnaval No fundo, no fundo do lixo O luxo criei Com o brilho do meu carnaval A galha encandei Brincando com as cores da imaginação Com o brilho do meu carnaval 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 E o banho do meu carnaval E o bicho vai pegar Ora vou te arrepiar Com o brilho do meu carnaval Lá do meu carnaval Já vou te arrepiar Pelo telefone, seu brilho do meu carnaval Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal